Então é você né, é você que tá vindo na minha área bagunçar, inclusive sequestrou meu cachorro, pois é. Se você então perder mastigação, você não vai então perder mais ninguém, ah você não sabe o meu nome, eu sei muito bem o seu, meu nome é João Vitor, outro John Wick, infelizmente ele não está se aposentou, meu nome é João Vitor. É, eu só traduzi o nome mesmo, e eu acho que nem é a tradução certa, mas estamos aqui, estou com um calor imenso, eu vou perguntar algumas coisas pra você e você vai ter que me responder. Sim, eu sei que eu estou muito bonito, eu fico muito bonito desse jeito, mas e daí, não é esse o fogo? Eu quero que você me responda, que pendrive é este? Eu encontrei na sua casa quando eu fui lhe capturar, você acha isso correto? Você acha isso correto? Se eu sei o que tem aqui dentro, não sei, mas você também pelo jeito não sabe. Isso não é certo, eu não gostei disso, eu... Aqui está, eu vou fazer algumas perguntas a você, e você vai me responder, tá certo? Algumas perguntas a você vai me responder, que eu preciso fazer algumas anotações, tá bom? Enquanto isso, deixa eu comer mais um pedaço da maçã, que já deve estar estragada. Cidadão, me indica seu nome completo, por favor. Pelo jeito, eu digitei uma redação, né? Mas me diga uma coisa, quando você começou a ficar desse jeito, atrapalhando o sono dos outros? Me diga, me diga quando foi? Eu estou revoltado com você. Revoltado, revoltado, revoltado. Seria muito legal se não fosse trágico, não é verdade? Você está atrapalhando o sono dos outros. Me diga o nome da sua cidade. Nome da sua cidade. Eu não posso digitar rápido do que é um computador. Cebola. E outra coisa, você vai me dizer o número dos seus IPF, pra eu poder encontrar você, onde for. Eu já tenho o endereço de IP do seu computador, mas eu preciso saber. Eu preciso saber que códigos são esses que você está usando pra atrapalhar o sono dos outros. 814 quanto? E outra coisa, me diga o número do seu celular. Não, eu não quero o seu WhatsApp, de onde você trouxe? Xixi, xixi, está viajando, né? Botou um tapão no seu pé de mal ouvido. É pra caso entrar em contato, caso... Vejei alguma coisa. Está vendo isso aqui? Parece ser o mouse. E é só o mouse mesmo, eu só queria fazer um draminha. E é só o mouse. Nesse exato momento, eu estou ativando os mísseis. Não, eu não estou, não. É só pra fazer um drama. Vou começar esse lado aqui agora, que esse lado estragou já. Novamente, tem um cara que está na minha lista. Ele está passando com uma moto infeliz aqui na frente. Você sabe do que eu sou capaz de fazer com essa caneta? O John, ele conseguiu derrubar um cara com isso aqui. Eu tenho que... Não posso falar aquela palavra para o YouTube, não, demônio. Saiu, filho. Imagina o que eu consigo fazer. Eu consigo fazer você dormir. Duvida? Talvez isso esteja certo. Eu vou tirar aqui que está um calor imenso. Hoje, o meu maior inimigo se chama calor. Pois é, achou que eu não poderia ficar mais bonito, né? Fiquei. Então, vamos continuar. Você pode atrapalhar o sono das pessoas, mas o meu, você não atrapalha. Inclusive, eu vou fazer você dormir agora. Inclusive, estou passando aqui para informar que o Mavison, o dono do canal Amor com Fé, ele disse que comprou um equipamento novo aqui para o canal, uma iluminação e um tripé. Então, talvez, talvez, não é promessa. Semana que vem já começa os vídeos com alguma iluminação boa, com a fundo preto, talvez. O que você tem a ver com isso? Nada, mas eu só estou comentando. Tá bom? Um plot twist. Eu duvido você não dormir. Eu duvido. Tico, 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 tico. Essa maçã minha estragada tá me dando fome. Vamos lá. Você se ouça derrubar meu microfone Infeliz Não Eu não tenho medo O medo é que tem medo de mim Quando eu entro dentro de casa Eu não tenho medo do escuro O escuro é que tem medo de se apagar Peraí Não é assim Inclusive meus pais nasceram antes de mim De tão top que eu sou Então me respeita Me respeita Respeita a minha história Perdão Acho que atrapalhei seu sono Mas e daí Uma besteirinha dessa Você deve estar se perguntando Mas como isso vai me ajudar a dormir Eu não sei Você não pode atrapalhar mais os uns dos outros Por isso eu decreto Vou aí de prisão a você Por quê? Porque eu quero Você é policial Não sou policial Eu não sou policial Mas e daí? Eu posso prender Eu vou prender Prendi agora Prendi Prende e tá preso Acabou E aí? Prendeu? Vai não Tomou na sua cara aqui Ó a caneta Ó a caneta Ó a caneta Ó a caneta Inclusive Mavison mandou informar Que o outro canal dele Postou um vídeo lá E canal Cheito Mavison Vai lá ver agora Vai lá ver Senão você vai preso de verdade Cheito Mavison Espero que você tenha gostado Se gostou Deixa o like no vídeo aí Tamo junto Valeu Deixa eu encerrar o vídeo